Descubra sua essência em um lugar inigualável. Platodor, um projeto urbanístico da inglesa Broadway Mallian. Desfrute de um hub humano completo em infraestrutura com serviços, comércio, saúde, educação e cultura. Sistema exclusivo de segurança israelense. 520 mil metros quadrados de área verde preservada. Espaços de lazer e conveniência integrados ao longo de todo o condomínio. Localizado na região mais nobre da cidade, ao lado do Alphaville Flamboyant. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto